E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto e hoje trago um videozinho aqui pra vocês, né? Do Closed Alpha, do Closers Online, né? Sim, esse jogo, Closers Online, eu tava até de olho nesse jogo, né? Quando ainda ele tava lá fora, né? Não tinha chegado aqui no ocidente, né? E assim, eu confesso que não botava muita fé nesse jogo não, né? E tal. Mas depois que eu comecei a jogar o jogo, cara, eu curti bastante até de jogar esse jogo, né? O Closes aí, pelo menos, né? Durante esse Closed Alpha dele aí. E provavelmente sim, cara. Provavelmente eu vou jogar esse jogo depois quando ele for lançado aí, viu? Porque realmente eu curti aí o estilo do jogo, né? O jogo vocês podem ver, né? Ele é um beat-up aí, hack and slash e tal. Ou seja, ele segue a linha ali do Doom John Fighter, tá? O estilo do jogo, ele segue ali a linha do Doom John Fighter e pega algumas coisinhas aí que a gente vê em outros jogos. Por exemplo, Wells World, né? Que é um jogo completamente 3D e faz esse tipo de beat-up aí 3D, né? Onde você tem o mapa, né? O caminho do mapa é um pouquinho maior. E tem essas jogadinhas de câmeras aí, enfim, que vocês vão ver no decorrer do vídeo aí, né? Obviamente, pelo fato do jogo, esse vídeo aqui ser da fase Closed Alpha, né? Do Closes Online NA, né? Que inclusive tá sendo publicado aí pela Emace, né? Mais um jogo aí sendo publicado pela Emace esse ano. Então, pra vocês verem, né? Que realmente a Emace, de uns tempos pra cá, cara, realmente, assim... Ela, assim, no quesito, assim, de trazer jogos, né? Aqui pro ocidente, deixar que a gente aqui do Brasil, enfim, tem acesso aos jogos dela, cara. Realmente ela tá fazendo um trabalho foda, né? A única parte que ainda não tá muito boa, assim, por parte da Emace, assim... São os servidores dela, né? E isso, claro, que dependendo do jogo, né? Que nem, por exemplo, você pega o Tera, né? Que é o outro jogo que ela publica. Quem joga, né? Ou já jogou o Tera da Emace e tal, sabe que tem um lagzinho bacana ali, né? E o Critica também, o Critica Online, né? Que é o outro jogo que ela publica, né? Que também futuramente vou trazer vídeo, gameplay desse jogo aqui no canal, né? Também, né? Tem alguns mapas lá que, tipo, dão umas quedas de FPS bizarra, enfim, né? Mas, pelo menos nesse jogo aqui, durante essa fase do Close de Alpha dele aí que eu joguei, né? Foi só três dias, tá? O Close de Alpha desse jogo, tá? Começou no dia 15 de setembro e foi até o dia 17, né? De setembro. Ou seja, né? Pouquinho tempo pra poder testar o jogo e tal, mas, pelo menos, o tempo que eu testei do Close de Alpha dele aí foi até tranquilo aqui, saca? Tipo, o jogo rodou tranquilamente, bem liso, assim, tipo, não tive problema de lag, de delay no input, né? Na hora de você fazer os comandos, os ataques e tal, não tive problema de delay, né? Pelo menos nesse Close de Alpha aí, né? Do jogo e, cara, é um jogo muito foda pra quem curte aí o do John Fighting, enfim, jogos nesse estilo vira-up aí que nem o do John Fighting, né? Etcetera. Cara, com certeza vocês vão curtir bastante esse jogo aqui, tá? Vocês vão curtir bastante mesmo porque ele segue a mesma pegada. A diferença é que ele é, o jogo ele é todo 3D e tem essas jogadas de câmera e coisa e tal e aquilo, né? Obviamente, a gente tá falando aí de um jogo que é baseado em um anime, né? Que é, no caso, o Anime Closers, né? Eu não sei muito sobre o anime porque eu nunca vi, enfim, né? Mas é aí, né? É um jogo bacana, cara. Esse jogo do Closers Online aí, que até então, antes eu não tava botando muita fé nele, mas eu curti pra caramba, gostei do jogo, tá? E sim, cara, quando o jogo entrar lá pra fazer open beta, já tiver lançado coisa e tal, Pra você que curte esse estilo de jogo, o beat up, né? Cara, vale muito a pena você botar a mão e jogar, enfim, como todo bom jogo, é, beat up, tá ligado? É aquilo, o cara tem que saber jogar, etc. Se o jogo vai ser, né? Como vai ser o jogo, se o jogo vai ser muito pay to win ou não, coisa e tal, Isso aí a gente só vai saber depois que o jogo for lançado oficialmente e com o passar do tempo, né? Pra que a gente vai ver como que a E-Mace vai administrar esse jogo aí, né? Mas tirando isso, cara, é que eu não tenho como definir isso, até porque o jogo não foi lançado ainda, né? Mas é isso aí, galera, então eu vou deixar vocês curtindo o restante do gameplay do Closes Online aí, né? Mais alguns detalhes eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, né? O link do site do jogo, enfim, já também a playlist de todos os vídeos que eu, de repente, Que eu vou fazer aqui do Closes no canal, também o link dessa playlist já vai estar aí na descrição do vídeo E é isso aí, galera, muito obrigado pra quem for assistir aí até o final do vídeo, valeu, falows e fui! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! E aí 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 O que é que é muito bom? O que é que é muito bom? Legenda Adriana Zanotto